Música Ontem pela manhã, o pessoal da equipe da limpeza, logo às 6 horas da manhã, detectou os destroços, aparecendo uma embarcação. A gente caminhou para a nossa equipe da subprefeitura. A gente veio ao local, verificou que eram um dos destroços de embarcação e começamos a ver as providências que a gente podia tomar para poder evitar qualquer tipo de acidente. Música E a princípio é isolar a área, né? Depois vai ver o que vai ser feito, quantos demais procedimentos, se vai ser retirado. Lá no Navio Recreio a gente faz o acompanhamento e o isolamento e a substituição do isolamento conforme vai danificando, né? Inclusive a gente tem previsão aí agora para setembro de estar fazendo esse isolamento lá que a gente vai ter também em outra semana de maré baixa. Música 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 Música